Tô vendo um Luban avançado ali, ele vai ser fechado, né? Esse corredor aí vai tomar muito foco. Não acho que seja uma boa rotacional em cima do Marco Polo agora, tá? O que é isso? Eu tava só limpando a Wave, vocês vão esquentar meu rabo desse jeito. Ligou o Frenesi. Meu Deus, agora você é solado pelo galgão ali de Frenesi. Já era, família. Mas é um animal, velho. Falou, meu parça. A verdade de uma história sempre se esconde nos detalhes. Se a Luna tá forte, tá, tá forte sim. Bola, Edisele. Sim, minha querida. A fila ranqueada é dominada pelos animais do sítio. Porco, jegue, mula. Tudo que tiver no sítio, tá na ranqueada. E comendo o Irbaz, amigo. Se instalou. Muitas vezes os melhores não são aqueles que recebem as honras. Marpexo, hein. Sim, o desabilitar veio junto. Eu detesto desabilitar. Então... Pau no meu cu, né? É o que tem pra hoje. Oh, valeu, meu querido, melhor jungle, olha, talvez a Jing, que a menina é forte, rapaz. Jingzera, tem que ter dedo? Tem, mas ela paga, ela entrega, é um herói regrosso, é um herói que tem impacto no jogo, faz um flanco de muita qualidade. Ele ficou na dúvida, se ele lutava, não sei se vocês repararam, mas esse maluco aí, ele tem um delay mental. Ele vem, para do meu lado, e aí do nada ele ulta, é muito estranho. Calma, amigo, se eu já joguei Paul World, não, eu não gosto muito de Paul. Eu sei que tem muita gente aí que adora, e pega, mexe, gira, pula em cima, mas não é pra mim. Eu queria dar aqui ao midi, tá aí, ó, porque o meu mago simplesmente desapareceu e não volta mais. Ele estava doido para botar o creme de leite em mim. Um inimigo foi abatido, um inimigo foi abatido. Tarararã, aqui, ó. A DC é aqui, a DC? aqui a descer não, ele tem que ir até no mid pra ele ver que não tem mais wave lá eu te tanco, parça aí também não posso fazer nada né gente, ele ir embora eu deixo o portal pro mago, ele não pega ele nem sabe ele não sabe entrar no portal ele não sabe, é demais eu tô full armadura, esse cara aí vem pra cima de mim, eu hein tá me estranhando eu sou uma daquial, meu filho eu te tanco pronto, foi só pra assustar agora eu vou lá ajudar o meu meu jungle que tá tomando um calor não gosto disso o de da daquial cara, você tem que colocar ela nas suas costas porra, não podia me esperar amigo meu deus, eu dei toda a volta no mapa pro puto se matar uma surpresinha preciso de ajuda muitas vezes os melhores não são aqueles que recebem as honras fui, voltei, o cara foi embora ninguém seguiu a minha carro não tá né claro que não, objecif, objecif objecif meu deus, cara, da onde que eu tiro essas ideias de objetivo, né pra que objetivo vamos ficar aqui olhando um pra cara do outro igual uns animal a promessa que fizemos existirá eternamente em nossos corações vamos ver se o meu Obi-Wan Kenobi miniatura aqui sabe jogar se o Obi-Wan se o Obi-Wan souber jogar fico mais com ele e abandona esse jungle aí porque ele é muito lerdo não tenho paciência pra isso portal atrás que jogadinha, né que dificuldade pra matar o caralho de uma wavezinha tiririm não, ele fez um dragão do nada ali, pô meu deus, velho sai daí, cara mas tem que ser muito burro eu boto o portal ele corre do portal então foda-se vamos perguntar, né às vezes é eu às vezes eu que tô não sei o que ele tá o cara é um gênio compreendido sei lá isso aí, tamo junto maravilha a história continua juntem-se entendido essa é para os meus fãs pronto gastei tudo que eu tinha pra segurar essa turma claro que o Luban morreu porque ele não olha pro mapa, né o inimigo foi abatido mas eu tô chegando juntem-se juntem-se os melhores não são aqueles que recebem a exame vamos logo imbecil juntem-se juntem-se essa é para os meus fãs Arthur não quer cair base tá, beleza o negócio é segurar a linha não pode deixar essa linha cair tem que segurar esse mid esse cara acho que eu tô muito preocupado com o dano dele não se sabe o motivo eu não tô nem aí tô com defesa mágica daqui a pouco eu vou base de portal e volto já que o meu time não clica na minhas habilidades mesmo não vai fazer falta, né opa morreu sem clicar para vou usar o desabilitar pela primeira vez no jogo parece uma gaita velha tão fácil que é jogar de esporte Jesus Cristo muito bonita a skin aprovadíssima foi rápida? então vai dar pra jogar mais uma muito bom, muito bom lindíssima o Lubanzinho jogou bem ele jogou bem no geral por sorte a turminha ali do outro lado era azedíssima